Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal pessoal Que vai ser respondendo perguntas de vocês Então gente, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever aqui no canal E lá no canal do Ence da Júlia que vai estar aparecendo bem aí na tela para vocês Então gente, vamos para a primeira pergunta A primeira pergunta é da Ana Gomes Oficial, beijo Qual a sua cor preferida, rosa e preto? O que mais gosta de fazer? Gente, nessa quarentena eu acho que estou mexendo mais no celular Porque assim, não tem nada para fazer, então eu mexo um pouco no celular O comentário está aparecendo bem aí na tela, viu gente, das pessoas que comentou Camila e Vi, beijo Em qual ano você estuda na escola? Sétimo ano, gente Quantos anos você tem? Eu tenho 12 Com quantos anos você criou o canal? Com quantos anos você criou o canal? É, com quantos anos você criou o canal? Eu acho que tem aqui de dizer quantos anos que eu criei o canal, entendeu? Gente, com meu canal privado eu tenho um ano, meu canal era privado Agora ele não é mais E sem canal privado eu tenho dois meses Como você cresceu no seu canal? Gente, eu não sei tão bem Eu acho que foi vocês que me ajudaram bastante, gente Isso eu tenho que agradecer a vocês Muito obrigada mais uma vez que vocês me ajudaram bastante Eu acho que foi vocês que me ajudaram Porque sem vocês eu nunca iria conseguir, né, gente? Qual sua cor favorita? A minha cor favorita eu já respondi é rosa e preto, né? Você ainda brinca de boneca? Gente, mais ou menos Mas eu não brinco muito não, gente Jorge Cabral Eu acho que é assim que fala O comentário vai estar aparecendo bem aí na tela Você tem quantos anos? Doze Camila e Vi Qual sua meta? Três mil inscritos Três mil inscritos Agora minha meta é três mil inscritos Nome completo Ana Sara Alves Rocha Qual sua música preferida? Gente, eu não tenho música preferida Eu acho que eu não tenho música preferida Qual seu desenho animado preferido? Eu acho que é Turma da Mônica, gente Eu gosto muito da Turma da Mônica Para a próxima pergunta Gibi Paroubi Beijos Qual seu personagem favorito da Turma da Mônica? Eu acho que é a Mônica, gente Porque eu gosto muito, muito da Mônica Então eu acho que é a Mônica Vamos para a próxima pergunta Que é Isadora Marteado Beijão Qual sua altura? Eu acho que eu tenho um metro e quarenta Depois eu vou perguntar a minha mãe Mas eu acho que eu tenho um metro e quarenta, gente Não sei Acho que é um metro e quarenta Qual seu filme favorito? Cinderella Pop Gente, eu gosto muito de Cinderella Pop Vocês não tem noção Acho que é o meu filme favorito, né? Gosta de Now Night? Acho que é assim que fala, né? Eu não sei, gente Acho que é assim que fala Assim, gente Eu não gosto muito Mais do que eu gosto Tipo assim Mais ou menos, gente Mas eu assisto Eu até que eu gosto Eu gosto Meu personagem favorito Acho que é a Anny Não sei se é assim que fala Mas, gente Eu gosto muito Até que eu gosto Eu não gosto muito Mas até que eu gosto Sabe cozinhar? Assim, gente Mais ou menos Tô aprendendo, né? Tô aprendendo Não sei muito Mas eu tô aprendendo Já repetiu de ano? Gente, essa é a última pergunta Já repetiu de ano? Bate os tambores? Bate os tambores? Não! Gente, eu não repeti de ano Graças a Deus Tomara que eu me repito Nunca repeti de ano Minhas notas é boas, gente Até que é boas Não é, tá bom? Não repeti de ano, gente Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar muito like Inscrever aqui no canal E lá no canal do MC da Júlia Gente, eles querem muito chegar Sem inscrito Então, vai lá no canal Do MC da Júlia Viu, gente? O link do canal deles Vai estar aqui na descrição do vídeo E também vai estar aparecendo aí Na tela pra vocês Viu, gente? Então, vai lá no canal deles Então, é isso, pessoal Esse é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar um like Inscrever aqui no canal Beijão E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!